E aí, Feirete! Já se prepararam para o verão? Hoje vou mostrar algumas mancas incríveis com modelos maravilhosos pra vocês arrasarem só aqui na Feirinha da Concórdia. Nossa primeira opção fica aqui no Corredor W, banca 16,67, com blusinhas a partir de R$ 20,00 nas cores tendências, aquele tecido levinho pra vocês arrasarem no verão e fazer vários looks, inclusive nas peças mistradas também. E as tendências aqui na Feirinha da Concórdia não param. O Corredor W, banca 17,36, vocês vão encontrar vestidos por apenas R$ 40,00, inclusive conjuntinhos também, então corre pra cá, vestindo até o tamanho 44. Olha só que loja maravilhosa no Corredor Z, banca 18,18, com peças do M, álbum size, é isso mesmo, vestindo até o tamanho 52. Vocês vão encontrar calças totalmente empurradinhas, além de uma grande variação de modelos, vem pra cá. E pra vocês que são amantes dos vestidos em tule e estampado, chegou muita novidade aqui no Corredor W, banca 122, vestidos a partir de R$ 70,00, variações de cores, vestindo até o tamanho 46, hein, pra loja. As tendências de verão também não podem faltar no jeans, então vem pro Corredor W, banca 328, mini saia com estrazo, 36 ao 44, vários modelos a partir de R$ 60,00 e shortinho jeans a partir de R$ 50,00. E aí, gostaram do vídeo? Agora não tem mais desculpa para não usar as tendências do verão. Então vem pra feirinha da Confort e garantir as suas peças a melhor feirinha do brai.